Olá, crianças! Vamos fazer o nosso calendário? Coloque o seu nome. Muito bem! O mês é julho. O ano é 2020. O dia da semana é quinta-feira, dia 2. A estação do ano é o inverno. Hoje o dia está... Dá uma olhadinha aí na sua janela e veja se está ensolarado, nublado ou chuvoso. E faça o seu desenho. E este foi o nosso calendário de hoje. Tchau, tchau e até amanhã!